Seguinte, hoje eu tô muito empolgado, porque a gente vai testar uma das maravilhas do jogo, que são essa família de Panther, só que a gente tá com o mais raro do jogo, é o Ersatz M10. Esse veículo aqui até que tem uma história bacana por trás. Numa operação alemã, eles tentaram se disfarçar de um M10 americano. Então assim ó, no fundo, no fundo, isso aqui é um Panther, não tem nada de diferente. Só que aí eles saíram colocando essas chapinhas de ferro pra se disfarçar desse cara aqui, né? Obviamente deu tudo errado, porque não parece nem um pouco, né? Olha a diferença. Mas acabou que aqui dentro do jogo, essa blindagem extra serve bastante contra munição Hit, né? Olha só, o bagulho tem 3.5mm só. É um nada isso aqui, é um tiro de pistola, valeu isso aqui. Olha aqui, 3.5mm também. É só de enfeite mesmo, é cosmético. Pra mim o Panther é um dos melhores e mais equilibrados tanques aqui do jogo, porque tudo nele é muito bom. Não tem nada que você possa reclamar. A blindagem é boa, ele tem uma taxa de recarga boa. A munição dele é literalmente uma obra-prima. Então é isso, vamos lá, batalha realista de tanque 6.0. Velho, aqui não tem segredo nenhum, rapaziada. A gente tá com um tanque muito foda. Então é só apertar W. Mas que bagulhinho feio, hein? Talvez se o cara tivesse uma miopia, ele realmente confundisse isso aqui com o M10. Não lembrava que ele tinha um zoom tão foda assim não, hein? Na moral, eu quero muito bater de frente com o Jumbo. O Jumbo é o cara que mais apanha nesse BR aqui. E principalmente pro Panther, né? Porque ele não penetra o Panther, e o Panther penetra ali de frente em qualquer lugar. Cara, sério é o que? Ninguém foi pro C, velho. Aí a gente vai pra lá, pra depois do B, a gente consegue pegar todo mundo que tá rushando no A. Tem uma igreja lá no A que todo mundo fica por trás dela. Então parece que não vai ter nada por aqui, né? É bem aqui, ó. Quando a gente chegar aqui, a gente tem visual de todo mundo que tá lá no A. Ó, já tem um ali, ó. Ah, velho. Um pouquinho mais pra cima. Nossa, decapitei ele. Que isso, 3 por hora de ré, velho? Não sabia que o Russo tinha mexido nesse tanque aqui, não. Vou fazer que a concorrência tá muito alta, o tanto de morte que já tem ali. Ó, tem mais um chegando ali, mais um Jumbo. Acho que consigo fazer a parábola aqui, hein? Nossa. Ah, já mataram. Nossa, tem mais um antirar lá dando um tiro pra cima. Vamos rushar lá. Ah, ele tá ali no meio do mato, ó. Já vai tomando. Agora a parada é que alguém pode aparecer por aqui, né? A gente dominou por completo aqui o spawn deles. Vamos fazer o seguinte, vamos dar a volta e vamos ralar lá pro C. Porque aqui não vai ter nada, o nosso time inteiro tá aqui. Velho, assim, ó, sinceramente. Não existe nação ruim aqui no War Thunder. Porque se tivesse, ninguém jogava nela. Mas, pô, a Alemanha, velho, você não vai passar várias dificuldades que em outras nações você vai passar, tá? Esse é o motivo que eu gosto muito dessa dupla de Tiger e de Panther. Cara, é muito confortável jogar com eles dois. Ó, eu já tô vendo um meliante ali dentro, ó. Do lado da casa. Ah, não deu tempo, ele passou. Se ele passar aqui, a gente pega ele. Ó, mais um passando lá, ó. Ah, foi na frente dele. Nossa, ele vai loucaço, né? Ele engoliu minha bala. É impossível isso. Não aconteceu nada dentro dele. Ele tá indo lá, ó. Metendo marcha. Ninguém para ele não, hein. Vamos lá em direção a eles, né? O foda é a gente tomar um tapa por aqui por trás. Ó, ele já tá ali dentro, ó. Ah, e não era ele não, hein. Calma aí que aquele T-34 deve tá por aí. Aqui, ó. É, também não é exatamente esse aí, não. Ele tá olhando pra cima pra tentar derrubar o avião, pô. Aí, rapaziada, não façam isso, velho. Tem como você só colocar a metralhadora pra cima, tá? Ai! Pô, agora é foda é descobrir de onde veio, né? Não causou nada nenhum. Velho, aqui não vai ter nem mais jogo, pô. A gente amassou por completo o time deles. Foi o seguinte, né? Vamos pra próxima, então. Velho, nós caímos no mapa perfeito pra se jogar com ele. Na verdade, eu vou dar a minha vida aqui agora. Eles vão estar lá no final. A gente vai por essa rua aqui, ó. Normalmente ficam os caras rushando aqui no final dela. A gente vai ser maior em pata-foda se tiver alguém lá no final. O foda é que quem tá parado tem muita vantagem, rapaziada. Tem ninguém aqui que tem estabilizador. Então, eu em movimento aqui, o cara aparece ali já parado. Até eu parar, pra poder atirar nele, já era eu. Ó, já veio uma rajada pra cá. Ó, eu tô escutando eles rushando por aqui, ó. Tenho certeza que eles tão rushando por aqui. Que isso, hein? O jumbo da bala tensa, fi. Cara, se o jogo fosse 3D, tinha caído dentro da minha boca esse tiro. Cara, eu vou tentar fazer uma parada arriscada aqui, hein. Já que o objetivo tá ali, todo mundo vai pra lá. Então, eu vou jogar bem na calma, avançando nesse corredor aqui, ó. Se a gente conseguir chegar até o final, a gente vai pegar muita gente de costas. Eu vou acelerando no 1 mesmo, pro bagulho não balançar tanto assim. Eu já tô escutando muita gente aqui na minha direita. Acho que dá pra dar uma aceleradinha, hein. Nossa, balança demais, velho. Falta pouco, tem um cara aqui, ó. Exatamente nessa rua da direita. Acho que aqui já vale a pena a gente reduzir mais um pouquinho, hein. Quero ir pra trás dessa igreja aí, ó. Deve ter muita gente aqui. Ó, tem dois ali, ó. É, de vez em quando é duro, tá? É duro jogar isso aqui, ó. E ele nem se ligou, o que é que aconteceu. É, ele já não presta mais pra nada. Vou dar nesse jumbo aqui, depois eu dou nele de novo. Não adianta olhar pra mim não, filhote. Eu sei que você não atira mais. Agora vamos se esconder aqui, ó. E tem mais um cara aqui, ó. Não sei se ele viu meu assassinato. Viu? Vamos travar ele ali. Pra gente poder lidar com os caras que vão chegar aqui ainda, né. Velho, já vamos rushar de novo nessa rua aqui. Que eu já tô mil graus, hein. Na moral, eu ia pegar muita gente. O cara tinha que soltar uma bomba logo em mim, velho. Vou marcar um 10 aqui que sempre aparece um cara lá no final. Se a gente tiver em movimento, vai balançar muito o cano pra gente acertar ele. É, parece que não vai ter nenhum engraçadinho aqui hoje não, hein. É, tamo de boa. Eu acho que aqui, ó, vai ter muito, cara. Eu tô escutando de longe mesmo. Olha lá, ó. Tá bem no objetivo. Eu escutei mais um aqui na direita. Vou fazer que eu não sei pra onde que ele foi, né. Ah, ele deve ter ido até o final da rua porque tem alguém capturando o B. Puta que pariu. Nossa, se eu acertasse na torre dele já era ele. Eu achei que era um conjunto de rocha, pô. Vamos fazer ele atirar de novo. E aí a gente bota a cara. Tá, vambora. Toma, na mente. Vou fazer uma parada bem arriscada aqui. Vamos tentar passar pra lá, ó. Na real, já tô escutando o amelhante ali, ó. Ele não sabe aonde que eu vou aparecer. Não posso aparecer na esquerda ou na direita. Acho que o canhão dele não é tão brabo assim não, hein. Ai, eu errei. Ah, viado. Tá, deu errado. Nossa, ele é mais rápido do que eu. Ele é louco também, né. Parece que agora tá suave. Ó, tem alguém atirando pra cima aqui. Tá aqui, ó. Ah, é um antiaéreo. Parece ser uma BTRZD. Ó, tem mais um ali, um RL. Tô escutando mais um quarto cara vindo aí. Ah, viado. O cara tinha, pô, meio metro de altura. Aí fica foda. Tem mais um cara. Meu Deus do céu, não para de vir, não. E eu acho que esse vai aparecer aqui na frente. Na verdade, eu não tenho certeza absoluta, não, hein. Ah, ele tá ali, ó. Vamos dar uma volta aqui pela direita, então. Ah, não, não, não. Ai. Tô vendo porra nenhuma. O cara tem que sair daqui, velho. O cara vai aparecer atrás de mim. Vamos ralar. Vamos jogar em cima da antiaérea. Porque se a gente sossegar ela, a gente consegue matar o outro. Cara, mesmo assim ele tá tentando alguma coisa ainda, velho. Ah, vai ficar joguinho da cadeira comigo. Quebrou minha esteira. Espera aí, foi ele que com essa potência toda foi ele? Ah, mano. Porra, velho. Vai ficar nessa de porra. Aí o outro engraçadinho vai se aproveitar agora. O tanque de verdade vai se aproveitar. Aí, ó. Velho, eu falo pra vocês que nessa aqui eu vou por tudo a nada, hein. Eu vou puxar nessa rua aqui até alguém me parar. Ah, essa prefeitura aqui já é um bom ponto pra gente parar. A gente vai até ela e vira direita. A gente vai estar na frente de todo mundo. É só ninguém aparecer no final dessa rua aqui que tamo bem. Olha só. Já apareceu um cara ali no final, hein. Acho que são dois, inclusive, que tem uma árvore caindo ali na esquerda. É isso mesmo. Vamos virar logo pra cá, ó. Tá, já passou mais um ali, ó. Quero vir pra cá. Acho que vai sair um aqui desse beco aqui, ó. Olha lá. Pena que não deu tempo. Tá, se ele passar ali, eu pego ele. Tá, ele tá bem ali no canto, véi. É só ele ir um pouquinho pra frente que eu pego ele. Mas de qualquer jeito mesmo, tá vindo mais caro. Pelo menos mais dois, né. Tá, tem um que vai aparecer exatamente por agora. Eu vou esperar pra atirar em qualquer um. A menos que ele já saiba que eu esteja aqui, ó. Tá, acho que ele não sabe não. Acho que é só ele mesmo, hein. Não, aí, ó. Se eu tivesse atirado, tinha me fudido. Acho que ele nem notou, né. Ah, tá, ele já morreu também. Tá, eu acho que tem um cara aqui na direita, ó. Não, não aparece que tem ninguém não, hein. É, acho que não tem ninguém mesmo, não. Acho que vai aparecer outro cara aqui, ó. Não, acho que não vai aparecer nada, não. Porque a gente já tá meio que dominado aqui, né. Vamos descer pro ar, porque é o único ponto que eles têm, né. Olha lá. E eu acho que tá vindo mais um, hein. Tá vindo mesmo, hein. É um caminhão. Já toma, já toma até umas horas. Ai! Tá tudo bem, calma. Foi só um susto. E eu acho que não foi ele não, né. Porque o tiro tava vindo aqui da esquerda. Tem que entender onde que tá esse cara agora. Pegou no cano dele. Pegou no cano dele. Pegou no cano dele.